Nenhuma das ordenanças da nação judaica era tão importante quanto a Páscoa, nem há outra que seja mencionada tanto no Novo Testamento. Neste capítulo, recebemos os detalhes de sua celebração. Por outro lado, nenhum fato da providência em favor de Israel é tão ilustre e mencionado na Bíblia quanto a libertação dos israelitas da opressão do Egito. Especificamente falando da Páscoa, há quatro instruções claras. Número um, Deus ordenou que na noite em que deixassem o Egito, eles matariam um cordeiro por família, ou se a família fosse pequena, que duas ou três famílias se encontrariam para matar e comer o cordeiro. O cordeiro deveria ser preparado quatro dias antes e no período da tarde do quarto dia, tinham que sacrificá-lo na cerimônia religiosa, reconhecendo a bondade de Deus para com eles, não só livrando-os das pragas do Egito, mas libertando-os através delas. Número dois, eles deveriam comer o cordeiro, após assá-lo, com pão sem fermento e ervas amargas, símbolo da amargura que sofreram durante a escravidão do Egito. Este foi um sinal de Deus, ele queria que o seu povo dependesse totalmente do seu Deus para sua comida diária. Aquele que iria liderá-los, também iria alimentá-los. Número três, antes de comer a carne do cordeiro, eles tinham que colocar o sangue nos dois postes e no umbral das casas. Com isso, suas casas seriam distinguidas das casas dos egípcios. E número quatro, isto deveria ser observado todos os anos, como uma festa do Senhor para suas gerações. O capítulo também relata a morte do primogênito dos egípcios. Se Faró tivesse recebido a advertência dada a ele sobre essa praga, e consequentemente deixado Israel ir, quantas vidas preciosas teriam sido preservadas. Mas sabe, é isso que a infidelidade teimosa traz aos homens. Recusa em fazer a vontade de Deus. Vamos aprender isso, amigos. Primeiro, devemos tremer diante de Deus e ter respeito por seus julgamentos. Número dois, devemos ser gratos a Deus pela preservação diária de nós e de nossas famílias. Certamente essa foi uma noite para recordar. Foi uma noite em que Deus estava de plantão, servindo o seu povo. E no processo de tudo, Deus manteve seus olhos em seus filhos. Se amamos a Deus de todo o coração, e se fazemos a sua vontade, não temos nada a temer. Porque Deus está ao nosso lado, enfrentando os desafios junto com cada um de nós. Benção do Pai para você. O Pai para você.